Se era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso e fim Se era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos vai ser assim Você vai ter o que quer de mim E a boa fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar Quem mandou eu não me controlar Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Quem mandou ficar na tua mão Quem mandou te dar Meu coração Quem mandou eu me entregar Quem mandou eu me apegar A boa fui eu A boa fui eu Fui eu Eu